Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo Duvale. Vamos agora a Brasília, falar com Gustavo Duvale, que traz comentários sobre política e economia. Hoje ele traz um alerta, um comentário sobre os incêndios ocorridos na região, no interior de São Paulo. Olá, amigos. Neste fim de semana assistimos em diversos noticiários a onda de incêndios que está se alastrando pelo Sudeste, em particular no estado de São Paulo, inclusive um condomínio fechado em Ribeirão Preto, as pessoas tendo que abandonar suas casas. A gente não está muito acostumado com isso. A gente vê incêndio na Califórnia, onde as pessoas fogem de casa, no Japão e assim por diante, mas no Brasil os incêndios eram muito mais na área rural do que na área urbana. E hoje, aqui em Brasília, perdão ontem, nós fomos surpreendidos com o céu encoberto de fumaça. E de acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, a fumaça vem dos incêndios florestais na região Sudeste, em especial em São Paulo. Brasília tem o famoso céu azul, que foi tomado por uma mancha acinzentada, além do cheiro de fumaça e fuligem, que foi piorado com a baixa umidade de Brasília, já conhecida no mês de agosto. Ficou tudo encoberto, né? Eu tive a oportunidade de caminhar no eixo, no eixão, que é chamado, que é um dos eixos que corta Brasília de norte a sul. Você não conseguia ver pouco mais de 50, 100 metros na frente. A fumaça tomava conta de tudo. Isso vai fazer com que o governo tenha tomado uma atitude a respeito desses incêndios que têm acontecido no Brasil, muitos deles, de forma criminosa. Ou seja, as pessoas colocam fogo, alguns para preparar o terreno para outras plantações, e outras pessoas por maldade mesmo, por fazer o mal, pura e simplesmente por isso. Nós ainda não temos os efeitos econômicos que podem vir dessas queimadas, mas eles virão. Vocês podem ter certeza absoluta que a questão do clima é muito mais relevante do que a gente imagina. E é por isso que, na minha opinião, o governo deve dar mais importância ao ministério do qual a ministra Marina Silva é titular, que é o Ministério do Meio Ambiente, porque cada vez mais nós vamos estar sujeitos às intempéries do clima. Vimos no Porto Alegre e no Rio Grande do Sul as enchentes e agora as queimadas no sudeste. Não são boa coisa para a economia brasileira. Um grande abraço a todos e até a próxima.